Dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando, a rua tá bonito demais É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O teu sorriso volta e meia vai permanecer É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce Mas gosta de boneco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou, e toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim, com você do lado Gosta de boneco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou, e toda vez que eu falo E toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim, com você do lado Mas como tá legal aqui, você é sempre um bom motivo Eu queria ser feliz, dá um gole dessa sua paz Hoje eu te vi trocando, a rua tá bonito demais É doce, cê tem um jeito doce O seu olhar é doce, é doce E aí me leva pra qualquer lugar Porque se for ideia sua, acho que eu devo gostar Independente do que acontecer O seu sorriso volta e meia vai permanecer É doce, cê tem um jeito doce O seu sorriso volta e meia vai permanecer O seu olhar é doce, é doce Mas gosta de boneco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou, e toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim, com você do lado Gosta de boneco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou, e toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim, com você do lado Gosta de boneco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou, e toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim, com você do lado Gosta de boneco, de cerveja, de garrafa E nunca ligou, e toda vez que eu relaxo Eu imagino o mundo belo assim, com você do lado Gosta de boneco, de cerveja, de garrafa Diz um calentão Pra toda a fumaça Sofá, toda vez que eu relar Eu imagino o mundo dela assim Com o celular Doce, você tem um jeito doce O seu olhar é doce É doce Eba, cerveja de garrafa